Começando mais um episódio Seafood Forest, meu nome é Guilherme Camocar, diretamente da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. No episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês aí como que é a experiência Oceá. É um restaurante que está fazendo sucesso tremendo aqui na Barra da Tijuca, na Ilha Primeira, que é uma das ilhas que fazem parte aqui desse arquipélago belíssimo. Eles defumam o peixe, tem uma câmara frigorífica muito bacana também, onde eles fazem a maturação. E é isso, vamos nessa, vamos compartilhar aí com vocês aí dessa experiência fantástica. Mas antes da gente conhecer o restaurante, a gente vai para o mar, para a pescaria. E o que a gente pesca hoje, a gente vai fazer ali na grelha, muito bacana, eles têm uma churrasqueira. Cara, onde eles fazem a defumação, onde eles assam os peixes, tudo a lenha, bem bacana. Então um dia lindo de inverno carioca e é isso. Vocês vão acompanhar com a gente essa experiência fantástica diretamente aqui da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesse exato momento. Diz aí, chefe, vamos para o mar agora? Vamos para o mar agora, vamos embarcar aqui, vamos dar um rolê pelas ilhas. Vamos ver se a gente dá sorte e consegue ver um jacaré aqui, que fica aqui do lado do restaurante. Depois disso a gente vai para o mar. Vamos dar uma volta nas ilhas lá fora, ver se a gente consegue capturar algum peixe e trazer para o restaurante, para a maturação e explicar para vocês um pouco desse processo. Geralmente você vai lá para a ilha Tijuca ou não? Cara, eu vou para as Tijucas, vou para as Cagarras, vou para a Redonda. Bacana. Eu estou sempre no mar. Vai ser um rolêzão. Vamos nessa? Vamos embora. Partiu. E aí, Gui? Preparadíssimo, preparado para se molhar, para tomar sol e, cara, está um dia lindo, né, de inverno carioca, ali parece que é inverno. Esse visual aqui é perfeito. Lembrando que, cara, essa experiência que a gente está tendo aqui é para mostrar o conceito de você ir pescar mar afora, trazer os insumos e mostrar que esse restaurante aqui tem uma pegada artesanal, mas não está disponível para vocês fazerem. Mas sim para vir aqui, ter a experiência oceá e, cara, comer um fluxo do mar maravilhoso na praça. Então a gente está adentrando aqui agora no canal onde os jacarés vivem aqui. Está acontecendo um fenômeno da natureza raríssimo nas águas aqui das praias do Rio de Janeiro. Parece até que é outono. A água está extremamente transparente. Já faz um tempo que não chove no Rio de Janeiro. Olha isso. Olha isso, cara. E geralmente quando não chove, faz bastante tempo que não chove, a água fica muito clara. Fantástico. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Isso aqui é um paraíso. O único problema dessa experiência é que quando termina não é legal e não dá vontade de ir embora. Ainda bem que está só começando. Diz aí, Jerônimo, estava comentando que isso aqui é uma das bocas de saída de canal de Rio mais perigosa do Rio de Janeiro. Exatamente, cara. A saída da boca da barra aqui é bem complicada. Cara, praticamente todo mês vira barco. Pescadores experientes viram barco aqui. Então é sempre bom estar muito atento quando for sair, cara. Se não se sentir seguro, volta para casa. Porque o que eu falo para a galera, essa carinha boa é aquela que você volta para casa vivo. Isso. E muito importante, sempre venham com um marinheiro experiente, né, cara? Exatamente. Que tenha noção do perigo e que possa minimizar e trabalhar com a prevenção de um possível acidente, né? Exatamente. E hoje o mar está praticamente flat. Mesmo tanto flat, você consegue ver a formação das ondulações aqui. E se você bobear, você vira o barco. Vira. Mesmo no mar parado. Isso aí, praticamente sem ondas. Vamos lá, com muito cuidado, vamos sair, galera. Ilha Chijuca aqui na frente também. Um outro passeio fantástico durante o verão. Vamos que vamos. Há poucos minutos da costa. A gente chegou aqui numa localidade aqui, bem pertinho aqui das Ilhas Chijuca. O chefe Jerônimo já está montando equipamento. Diz aí, chefe, qual a expectativa? Bom, estou com equipamento na água já. Batei um peixinho na sonda aqui. Vou fazer um teste aqui no vertical, né? Uma pescaria de gig. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa. Geralmente aqui nessa região, cara, a gente pesca pitangola, remeiro, xerelete, faqueco, colhete, cavala. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai entrar. O que entrar, meu irmão, é bem-vindo. Vai trazer diversão, certo. E geralmente são peixes da costa do sol, né? Da região dos lagos, né? Dessa costa aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui e ver se a gente acerta alguma coisa. O que a gente está usando é esse aqui. É um gig, ele é feito de chumbo, pintado, né? Esse é um gig de 60 gramas. Speed jig. Vamos ver se entra alguma coisa aí. 26 metros de profundidade aqui, está marcando. Aqui está batendo 26 metros de profundidade. Bastante fundo, né? É fundo. É fundo. Água está bem limpa. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa. Olha que lindo esse visual. Parte da floresta da Tijuca. Pela da Gávea. Morro Dois Irmãos. Cristo Redentor. Fantástico. A gente tentou um gig aqui, não entrou nada. Vamos tentar dar uma curricada em volta da ilha. A gente vai usar uma isca de meia água. Colocar duas varas aqui. A gente vai navegando. Enquanto isso, essa é a isca de trabalho. Ela imita um peixe nadando. Não sei se vocês conseguem ver. Para vocês verem que pescaria não é brincadeira. Não é uma coisa fácil. Tem que ter muita persistência. Insistência. A gente já está aqui, sei lá, mais de uma hora em alto mar. Ainda não pescamos nada. A gente não, né? A Jerônimo. Eu estou aqui só de telespectador. Bom, estamos chegando aqui agora aqui na Vila Chijuca. Independente do que a gente está tendo aqui de experiência, recomendo muito vocês terem, fazerem esse passeio de barco aqui durante o verão, que é incrível. E está vendo aqui onde é que vai dar bom. Mas está quase fim de tarde, quase pôr do sol. E reza a lenda que nesse horário começa a melhorar as condições para a pesca. Confirma? Exatamente. Falou tudo. Tudo indica que sim. Vamos ver se vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Fala aí, Jerônimo. A gente está passando aqui na parte de trás de uma das ilhas do Arquitealogo das Tijucas. E esse cantinho aqui tem o nome de cofrinho. É onde eu perguntei para o pescador o que o nome é cofrinho. Ele falou que antigamente tinha tanto peixe que quando eles estavam sem dinheiro, eles falavam, Pô, vou dar um pulo lá no cofrinho para pegar o peixe para vender e fazer uma prata. E eles arrebentavam aqui, matavam muita anchova. E aí, esse é o motivo do nome do pesqueiro ser cofrinho. Cofrinho, maneiro. É um lugar, pô. Espetacular, né, cara? Legal. E aí, Jerônimo ali nos trabalhos. E é um momento de contemplação, né? Selvagem. Isso aqui, cara. O tamanho da parede. Paredão, cara. Muita gaivota, albatrós. Já não, Jerônimo? Três horas já e não pegamos nada. Desde Morphe, né? Mas o pão só está lindo. Será que a gente não trouxe sorte? Isso aí, na verdade, acontece, né? Pesca é assim. Já valeu o rolêzão. Demais. E o pôr do sol. Já está esperançoso? Eu estou. Fé. A fé nunca tem fim. A fé nunca pode morrer. Sacou? Só termina quando acaba. No oceano tem muita coisa ali que a gente tirou de dentro da água. Vou te mostrar um tronco que tem lá no restaurante que eu tirei de dentro do mangue, cara. Impressionante. Um tronco mais pesado que esse aí. Caramba. Olha lá, gente, tem um tronco gigante ali, ó. Vamos resgatar, né? Tem uma tábua ali, uma madeira grossa. Vamos botar ela pra dentro do barco. Tirar da água, né? Pra ninguém bater o motor nela e quebrar uma hélice. E também pode virar um banco pro oceano, né? Quer história melhor que essa? De onde vem a madeira? Vem do mar. E ainda estamos em cima de um cardume aqui. Vamos ver se a gente acerta um peixinho aqui, quem sabe. Vamos lá, galera. Vamos tirar essa madeira de dentro da água. É um madeirão, hein? Que madeira mais certinho que a madeira é. Tomar cuidado e ver se não tem treva. Não tem. Não tem. Vamos lá. Vou jogar pra borda. Olha isso. Pesado, hein? Olha o tamanho da criança. Gigante. Puta merda. Bora, agora vai pegar com isso. É. Olha os pregos aqui, cara. Coloca lá no meio certinho. Vamos ter que equilibrar bem. Tô sentindo que vai rolar um clima aqui de sashimi. Vai pegar uns peixes aqui e vai cortar nessa bancada aqui. É. Jerônimo já trouxe aqui o wasabi, o shoyu e vai rolar aqui uma sushizada. Uma sashimi-zada. Ó, perigoso. Tem vários pregos pontudos, bem afiados. As partes aqui já enferrujadas, né? É, deve ter soltado de algum lugar. Deve ter soltado, é. Com certeza. Aquele ali é o pico mais alto do Rio. Qual? O pico da Pedra Branca. Caramba, cabelo. É, o pico da Pedra Branca tem 1.024, o pico da Tijuca é 1.021. Aqui nos 45 do segundo tempo entrou um peixinho. Vamos ver, vamos ver. Recolhe aí, isso aí. Segura mais pra cima dessa hora aí. Calma aí, cuidado, porque ele já tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue embarcar, galera. Ó, bacana. Legal, legal. Aê! Aos 45 do segundo tempo. Embarcado. Cara, o bacana, cara, é que quando o peixe fisga no anzol, dá aquele barulho, né? No molinete, né? Aquele vera linha do molinete, né? Olha lá, que bacana. Deixa eu só pegar o alicate aqui. Pá, show de bola, galera. Caramba, conseguimos. Tranquilo. Nós vamos aplicar nele um processo que chama, é uma técnica japonesa, chama Ikejime. Vamos lá. Aproveitar a madeira que a gente pegou aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui na nossa mesinha particular. Vai neutralizar o peixe com isso aqui, ó, aqui na linha do olho. Fazendo uma morte cerebral, tá? Então, pronto. Ó. Morte cerebral no peixe. O peixe tá morto. Beleza? Próximo passo. A gente fez uma morte cerebral e os órgãos continuam vivos. Então, a gente vai sangrar ele. Vamos cortar essa artéria dele aqui. Na parte superior da guelva, né? Pronto. Aqui, ó, a gente tá sangrando o peixe. Beleza? A ideia é que o coração continue pulsando e expelindo o sangue. E a carne vai ficar mais limpa, né? Não vai ter aquelas micro-oveias. Vai ficar uma carne muito mais delicada. A consistência da carne é outra, inclusive. Depois que a gente faz isso. Agora a gente vai cortar aqui a cauda. E aqui você pode ver a coluna vertebral do peixe. Aqui na parte inferior é o sistema sanguíneo e na parte superior é o sistema nervoso. A gente vai enfiar esse arame no sistema nervoso. Você vai ver que o peixe vai se debater, mas ele já tá morto, tá? Ele não sente dor. Isso daqui a gente tá rompendo todo o sistema nervoso do peixe. Todos os ligamentos, né? Ó. Ó. Pronto. Aqui a gente atravessou toda a coluna vertebral dele. Feito em queijime. Esse peixe tá morto. Mas as células dele, meio que... Explicando de uma maneira bem simples assim, as células ainda não entenderam que ele morreu. Então o peixe continua em estado de vivo. Você consegue preservar o peixe por mais tempo, né? E é uma qualidade fantástica. Vou mostrar pra vocês a cor dessa carne. E a gente ainda aproveitou a tábua que a gente pegou no mar pra fazer ele mesmo aqui. E ficou fantástico. Já achei que o chefe ia fazer um sashimi. Mas não vai ser dessa vez, vai ficar pra próxima. Ó. Fantástico. Que frescor, né? Tá aqui. E por que não? Por que não o sashimi? Vamos provar uma carninha. Claro que vai rolar. Claro que a gente tá cortando aqui como a gente pode, né? Hum. Ó. Fantástico. Rolão, sai comigo. Aí, Rafinha. Só vai. Aqui. Obrigada. Fantástico. Que isso, cara. Hum. Lembra um pouco o namorado de leve, né? Hum. Cara, um peixe com muita qualidade. Muito foda. É isso, galera. Missão cumprida, hein? Pô. Perfeito. É isso, cara. Melhor impossível. Vamos nessa? Vamos jogar esse peixe agora no que a gente chama lama de gelo, que é gelo com água do mar. É isso. De volta da pescaria, deu bom. Um peixinho, sororoca. Agora a gente tá aqui no restaurante. Estamos aqui na câmara de maturação. O chefe vai explicar o funcionamento, um pouco do trabalho dele. Diz aí, chefe. Bom, galera, isso aqui, como ele já falou, é uma câmara de maturação. A gente trabalha com peixes extremamente frescos, né? Pra gente conseguir atingir um nível de maturação interessante, os peixes têm que ser muito frescos. Aqui são as espécies que a gente encontra na nossa costa. A gente não trabalha com peixe fora. A maturação. Qual o princípio da maturação? A maturação, a ideia é você reduzir a atividade de água no produto. E através da desumidificação, depois de determinado tempo de maturação, você interrompe a proliferação de bactérias e aumenta a vida útil do produto. Então, aqui nós temos algumas espécies. Temos dourado, cavalo, anchova, remelo, pitangola, bonito. E é isso. Vou mostrar pra vocês um pouco a câmara de dentro, tá? A ideia da maturação é trazer outras características também pro produto. Outras nuances de sabor, aroma, textura. Essa questão de você desumidificar a pele do produto. Você, quando prepara, você consegue uma crocância muito legal. Tanto na brasa, na frigideira. Bom, esse foi um pouco da história da maturação. Vou mostrar pra vocês lá de dentro agora. Quantos graus aqui, Jerônimo? Bom, vamos lá. Essa câmara fica a uma temperatura de menos 1 a 3 graus. A gente controla através daquele chip. Tem um chip lá na parede, eu controlo via aplicativo. É isso. Esses foram os peixes que chegaram hoje. Peixes extremamente frescos, né? São palombetas. Aqui vocês podem ver, a gente tem o colar do peixe. Que é a parte que fica atrás da guelra. Que é uma carne muito saborosa, contém muito colágeno. Uma carne oleosa, muito boa. Aqui nós temos, cara, muita ova de tainha, olha só. Tainha que chegou hoje pra gente, que a gente vai fazer uma botarga. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, isso é luxo, né? Isso aqui é muito bom, cara. E é isso. Aí tem umas doidezas aqui que a gente sempre tá testando. Isso aqui é um peixe que não tem valor comercial nenhum. Ele é vendido, às vezes, por 1, 2, 3 reais o quilo. Isso é um bonito. Esse bonito que eu pesquei. Essa é a diferença aqui, ó. Eu pesquei, eu fiz o Ikegime nele. Depois eu coloquei numa salmoura. Deixei 24 horas numa salmoura. Depois defumei em lenha frutífera. Olha só que peixe lindo. E ele não tem valor comercial. Ele não tem valor comercial. Porque é um peixe que tem muito sangue na carne. Ele tem um sabor um pouco metálico. Então as pessoas não gostam. Mas aí a gente tá na luta aqui tentando fazer um produto que seja interessante. Fala aí, chefe. Processo agora de dourado, fritado. E dando uma douradinha aqui no nosso fake bacon. Vamos entrar com a massa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL